Olá, bem-vindo ao Dell Suporte Brasil. Você sabe o que é BIOS e qual é a sua função? Ele contém o software básico necessário para iniciar a placa-mãe, verificar os dispositivos instalados e carregar o sistema operacional. As principais funções que você pode customizar no BIOS são data e hora, sequência de inicialização, configurações avançadas de boot, senhas do sistema, administrador e disco rígido, ajustar o número de núcleos usados pelo processador e a velocidade de funcionamento, ajustar a luminosidade do LCD em casos de notebooks. Toda vez que você liga o seu computador, ele passa por 4 processos. Verifica as informações armazenadas na CMOS, uma minúscula memória localizada em um chip na sua placa-mãe e checa informações relativas à configuração de hardware. Post faz um breve teste nos componentes físicos, como HD e processador, para ver se está tudo ok. Ativa os componentes instalados no computador, como placas de expansões, tipo placa de vídeo e áudio externas. E por fim, o boot. Inicia o sistema operacional. Em resumo, o BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída, é o aplicativo responsável pelo que acontece nos bastidores, enquanto o seu computador trabalha. Quer saber mais sobre o BIOS? Veja o link na descrição do nosso vídeo e não esqueça de deixar o seu comentário. Obrigado por assistir esse vídeo. Conte com a gente. Conte com o Dell Suporte Brasil. Tchau, 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 tchau Obrigado.